Olá pessoal, tudo bem com vocês? Porque hoje, cara, tá tudo bagunçado, tá? Porque hoje nós vamos para o zoológico. Hoje nós vamos viver mais uma aventura aqui no zoológico, né? Nós estamos chegando aqui, ó, nessa floresta. Na verdade, aqui é o lago municipal, gente. Não é? É o zoológico. Já é o zoológico. E eu achando que era o lago municipal. Que é uma das saídas dos funcionários do zoológico. E vamos virar da entrada já do zoológico. Não é muito longe da nossa casa. Quantos minutos deu, mais ou menos, amor? Um cinco? Um cinco minutos, né? Bem pertinho aqui. Só que, gente, antes estava tendo que fazer um cadastro no e-mail lá no site do zoológico, né? Para entrar. A gente vai ver se a gente consegue entrar sem ter que fazer esse cadastro. Agora aqui voltou as aulas. Só vai abrir nos finais de semana. Só no sábado e domingo. Dia de semana não vai ser mais aberto. Mas já está cheio de gente ali, pessoal. Olha lá, Nicole. Olha. Tão louco. Tanto carro assim. Será que lá dentro não tem vaga? É, tem que fazer cadastro mesmo. Acabamos de entrar aqui no zoológico e precisava fazer cadastro sim. Você vai ali na entrada e lê o QR Code e daí faz o cadastro. Em um e-mail só faz de todos os participantes da família que vão entrar, né? E depois é só entrar. O leão está tomando um banho. Nicole, olha lá, ó. Nicole. O leão está tomando banho. Nossa, o tamanho da júpa dele. Está vendo, né? Está virado de costas para cá, gente. Vocês estão vendo? Sério? Ali, olha lá. Está tudo manhado ali. Gente, olha o tamanho desse bambuzal. Nossa, gigante. Vai lá, Nicole. Você fica pequenininha lá. Vai lá. O tamanho que a Nicole fica. Meu Deus, Nicole é gigante. Olha a noção. Nossa, tem um aqui espetado para... Olha, gente. Esse aqui é o macaco aranha. Macaco. Não está impaciente. Não está impaciente. Mãe, é uma menina. É uma menina? Uma fêmea. A casinha dela está escrito o nome dela. Chita. Sério? A gente está escutando o barulho? Eu estou ouvindo as araras doidas. A gente está aí. As araras estão fazendo o maior barulho. A gente está chegando lá na parte das aves. Nossa, pessoal. Está parando muito que a gente está no meio da floresta. Mas a gente está praticamente muito. Fazia tempo que a gente não vinha aqui, né, Nicole? Nossa. Olha, tem até largato aqui no meio da mata, gente. Olha, tem largato aí. Olha, acho que ali é as tartarugas, né, Nhi? Sim, sim. Tem pavão, tem um monte de bicho. Tem jacaré. Olha, 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 olha. Vamos aqui por cima, filha. É muito bombo? Como assim o bombo está nos olões? Não está bem, filha, os animais. Olha, olha, olha. Olha, olha. Uma Ema. Olha, é que lindo. Deixa a mãe tirar uma foto aí de você. Ela é fofinha demais, né? A Ema, né? É. E corre bastante também essa. Ela está cansada. Tem mais uma deitadinha ali, gente. Que legal. Aqui antes eram as tartarugas. Hã? Nicole, vamos lá tirar. Olha o tamanduá, gente. Está lá em cima. Está lá na grade. Que bonito que ele é, né, Nicole? Uhum. O sol está atrapalhando. Tante. Mas ele é bem lindo. Ele é lindo demais. E muito gordo. Por que colocaram no casco delas os números? Colocaram números nelas. Acho que é para saber, né? Qual que é? Porque elas são tudo iguais, Nicole. Atenção, 04. Passa a frente. Atenção, tartaruga 12. 05. 05. Pede-se para sair. Olha ali, gente. Estão tomando um solzinho. Eles decoraram bem mais aqui. Está cheio de marantas, cheio de flores. Dracenas. Olha, gente. Chegamos aqui. Vamos. O pessoal está escrevendo de método dos bichos. Olha ali. Ele está te olhando. Ai, o macaco. Meu Deus do céu. Nossa, que estranho. Tadinha. Ele estava assustado na hora que ele falava. Ai, que dó. Não, não. Ele está assustado que ele sim. Não tem. É falso esse olho. É? Aham. Mas esses daqui são demais. Muitinho, pai. Ai, Nicole. Olha que dózinho. Olha lá. É um filhotinho. Mataram. Não, ele deve ter morrido, né? Desencarado. Que dó, gente. Ele estava comendo um pinhão. Olha esse aqui. Ai, esse é bonito. Esse dá vontade de pegar no colo e, né? Por causa. Mãe, olha esse. Olha o filhotinho. Mãe, patinho. É só o fã. É um margato, gente. Arara. Panaro, marara. Não, que dó. Todos esses passareneos tem que escolher os olhos. Ó, mãe, eu te disse, ó. Só olhar para aquele Tucano. Ele está sem zóio. Ah, não coloca o dedo. Não pode colocar o dedo. Grande? Grande, grão. De golfinho. Ah, moço. Um camarão. Você quer um camarão? Não, eu vou controlar o camarão. Caramão Carabineiro. E esse grandão aqui é uma lagosta, gente. Uma barata. Awww. Eu estava comendo essa. É, irmã? Ah, é aquela que a gente acabou de ver, ó. Olha o tamanho do tamanduá ali, cole. Olha, é aquele que a gente acabou de ver lá pendurado. Sim. Ele é triste. Ó, Agatha. Essa aqui, ó. É a pedra que tem o seu nome. Nossa, essa água marinha é bonita, né? Calcedônia. Olha, que bonita. Mordi, né? Mudou bastante aqui, né? Desde a última vez que a gente veio, né? Dá só apoiar, gente. Seguiu tudo. Aham. Molou. Esse cara tá... Será que esse daqui é o único macho? Não, não é uma fêmea. É uma fêmea? Não, esse é o Maguari. É o único. O único. Lívia. Tá escondida atrás da folha. Que lindo, né, Nicole? Vamos ver. Ah, mas não tem mais aves. Nossa, aqui tava cheio de aves antes. Acho que eles mudaram de lugar. Vamos descer mais pra baixo. Lembra que tinha um monte de arara aqui antes? Nossa, elas passaram tudo pra cá, ó. Ai, tá cuidando um do outro. Aqui, ó. Colocaram os bichos tudo junto. Olha só, pessoal. Apavou ali, pai. As araras. Olha o tamanho do viveiro, só pros pássaros. Olha ali, uma arara vermelha ali, ó. Viu lá no pudim. Que legal, né, amor? Ficou bem maior pra eles, né? Sabe qual que ficou parecendo isso aqui agora? Aquele lá, o parque das aves lá de fósseis. Né? É, tem que apardar o laberinto. Sabia que tem que apardar, ó. Olha ali, até o pavão eles colocaram junto. E eles convivem em harmonia-se, será? Mãe, tem que apardar o laberinto. Hã? Né, amor? Eles convivem em harmonia? Sim. Ficou igualzinho aquele lá do... Esse daqui é o pássaro preto. É. Vamos descer mais pra baixo, a gente ainda não viu os jacarés. Eu sei que tem um lugar difícil pra cumprir os predadores. Olha o pavão. Que lindo. Será que as penas dele tá cortadas? Olha que bonito. Deixa eu tirar uma foto pra vocês. Tá cortada, amor. Vai ali, amor. Deixa eu tirar uma foto pra vocês. Mãe, as penas dele tá cortadas. Gavião. Cute, 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 cute. Gavião. Pra que ele olhe. Como é que chama, será, amor, Gavião? Mãe. Como é que chama, será? Aí, ó. Ah? O pavão respondeu. O pavão respondeu, meu subinho. E o gavião se olhou. Olha, ó, que lindo. Oi, Gavião. Eu tô muito baguncadinho. Tá bem, Gavião? Vocês veem negros, gente. Igual do filme. Peixe. Agora a gente vai ver os peixes aqui, ó. Vamos ver se vocês vão aparecer pra nós. Nossa, já apareceram. Olha o tamanho. Tão de peixe, gente. Olha o tamanho daquele branco. Olha o tamanho daquele peixe branco, amor. Meu Deus, é o peixe baleia. Não foi ele. Então foi um peixe. Tá chovendo. Olha só os lindos e peixinhos. Jacaressa, pessoal. Tem um nadando lá. Deixa eu puxar o zão aqui pra vocês verem. Que mesmo? Olha lá. Eles ficam parados assim. Quando eles ficam com a boca aberta e eles ficam parados, tipo uma estátua. Sabe o que que é, quer dizer? Que ele tá caçando pássaros. O pássaro acha que é... Tem um deitado ali, ó. Aponta pra eles, viu? Aponta pra ver o que tá deitado. Lá. Mas aqui é assim. Lá. Ali, ó. Não é uma pedra. É um jacaré. Tem outro lá na sombra também. Tem outra atração. Uma... A queixada. Tá lá no fundão, lá. Não. Naquele escuro lá. Tão comendo. Qual é o barulho dele? É mu? Não sei. Acho que é tipo igual porco. Ó, tem um lá. Acho que é o porco espinho. Vamos ver. Será que é porco... Ah, não. É cateto. Ele foi tomar água. Parece um porco espinho. Ali, um aqui, ó. Bem pertinho. Ah, ele vai tomar banho, Nicole. Será? Será? Será que ele vai tomar banho? Não, não vai. Não. Você tá caçando alguma coisa. Não sei o que que é. Comida, pelo jeito. Ai, amor. Olha aí, amor. Olha ali. Olha ali. Ah, tem mais aqui, ó. Deitadinho. Vocês tá deitado. Eles são igual o porco, ó. Tem até um nomeado de barro lá pra eles. É, lembra. Que nojo. Ah, loro, loro, loro. Loro, loro. Arara. Que linda, né? Chegamos nos maços. Começando aqui. Esses são os mais engraçadinhos. Oi. Que fofo, hein? Olha o carinho. O outro comendo. Que fofo, hein? Ah, escavar de acordar, eu acho. Que ele sempre fica brincando bastante, né? Tá com a linguinha pra fora. Ah, que fofo. Ele fez quase um pulinho do Simon. Olha, olha. Tá com medo. É o macaco prego. Mas ele tá com o raguinho. Onde o macaco tem o raguinho? Oi. Ai, tá se queimando. Oh, que fofo, né? Oh, o que que ele... O que ele tá fazendo? Tentando quebrar alguma coisa? Tentando quebrar alguma coisa. Parece uma criança. Ai, dá vontade de ter um macaquinho desse, né? Uhum. Uhum. Olha o outro comendo burro. Muito velho. Macaco prego. Olha lá. Olha ali, ó. Olha aí, ó. Tem um com cabelão. Tá se olhando, ó. Olha lá. Macaquinho. Uau. Ele deixa cair uma pedra. Gente, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha no cloro. Vamos lá, naquete, lá. Tem um fazendo bagunça aqui. É feliz. É o mesmo... É o mesmo animal, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É um filhote de pluma, parece. Ah, recinto monitorado por câmeras. Macaquinho, ó. Um brigando com o outro, ali, ó. Olha, ó. Tá mesmo. Ah, borde seu rabo. Pá, pá, pá. Que fofo. Gente, escutem só. O leão tava fazendo barulho. Agora ele parou. É o gato, filho, ó. Pss, pss, pss. Pss, pss, pss. Pss, 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 pss. Ai, que fofo. Olha aí, gente. É uma jaguatirica. Gato maracajá. Gato maracajá. Ai, aquele gato que é raro, né? Não é? Eu vi um zóio ali. Que é bem caro. Eu vi um zóio brilhante. Daí foi pra trás. Pó, vim na cena. Não, mãe. Daí é pra chamar o cachorro. Olha, filha. Olha ela segurando o pé, ele. Que bonitinho. Vai mais sacar, filha, pra te apresentar. Tem que ir por lá, aqui. Olha o rabinho. Que fofo. Olha ele segurando na grade, né? Pra se equilibrar, né? Tá vendo? O rabo deles é igual uma mão, né? É, eles têm três mãos. Não, eles têm... Cinco mãos. É. Juntando com os pés, né? É. Gostadinho deles, tá vendo só uma mão. Você tá vendo aqui em cima, ele aqui ou não? Seria tão legal. Então, pessoal. É... Não deu pra gravar a parte das cobras por causa que... É... Vem, vem aqui. Vem. Por causa que... Não, não me lembre, né? Por causa que a... A bateria do celular acabou daí. Mas eu achei muito legal a aventura que a gente passou no Zoló. E até hoje, né, mãe? Até hoje tem aquele... Ah, ela levei a câmera. Até hoje tem aquele bichinho, ela solta, né? No meio do... É. Do loco. Acho que sim. Eu acho que sim. E a gente chegou em casa já e agora a Nicole tá aqui atrás brincando com os cachorros. E com água. Nossa, tava muito legal lá, né, Nicole? Nós gostamos. É. Tá bem diferente da outra vez que... Tá bem diferente da outra vez que a gente foi no Zoológico, pessoal. Foi bem legal, né, Nicole? Essa aventura de hoje no nosso canal aqui, Família Oliveira. Mas, né, Nicole, esperamos que vocês tenham gostado, pessoal. É. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal, deixa o like, ativar as minhas notificações. E tchau! Oi, a princesa deitou no colo da Nicole.